Agora a gente vai falar sobre educação em pauta com Grazi Aguiar. Bom dia, Grazi. Bem-vinda. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham agora no Educação em Pauta. Sejam todos muito bem-vindos para a gente falar agora de educação de qualidade. Hoje o programa está mais que especial com uma cobertura completa da Feira Estadual de Ciências. O Gabriel Prada e o Sir Landerson estiveram em Joinville acompanhando o evento que aconteceu nesta semana, reunindo projetos super criativos e promissores dos estudantes da Rede Estadual de Ensino. Vamos conferir tudo o que rolou na reportagem? Três dias de evento e centenas de projetos de todas as regiões do Estado expostos. A FECITEC-SC, Feira Estadual de Ciências e Tecnologia, é o maior evento que a Secretaria da Educação de Santa Catarina proporciona aos estudantes e professores. Em sua 15ª edição, a feira foi realizada em parceria com as coordenadorias regionais de educação. Após as etapas escolares e regionais da feira, a cidade escolhida para sediar a fase estadual foi Joinville. O Expo Centro Edmundo Dobrava foi preenchido de muitas ideias que abraçavam o tema da FECITEC 2023, que foi Ciência e Tecnologia, Possibilidades de Bem Viver. Como a gente vem de um cenário pandêmico, de dois anos, das pessoas muito introvertidas, muito enclausuradas, muito individualistas, a gente pensou em fazer uma temática onde a gente conseguisse trazer essas experiências mútuas de alunos e professores para um ambiente mais geral e fazendo com que eles possam trocar experiências e sair daquele mundinho deles isolado quando a gente viveu na pandemia. Então a gente percebe em todos os 110 trabalhos a percepção desse cuidado consigo, com os outros, com o meio. Para os participantes, uma oportunidade de troca de conhecimentos e para aqueles que vêm de outras partes do estado, de conhecer outra região e fazer contatos. Foi muito legal quando a gente viu que a gente tinha conseguido, sabe? Depois que a gente viu onde a gente tinha chegado, a gente ficou muito feliz, a gente ficou bem realizado. Fizemos bastante amizade, bastante gente legal que a gente conheceu. 110 trabalhos expostos, um recorde em relação às edições anteriores da feira. Entre alunos e professores, cerca de 300 participantes, buscando as primeiras colocações em três categorias, ensino fundamental, ensino médio e ensino profissionalizante. E ao fim dos três dias, chegou a hora mais esperada. O projeto Impacto do Plástico no Planeta, da Escola de Educação Básica Prefeito Pedro Bittencourt, em Maruí, levou a melhor e ficou em primeiro lugar na categoria de ensino fundamental. Já entre os participantes do ensino médio, a primeira colocação vem de Chapecó. São os estudantes da Escola de Educação Básica Bom Pastor que criaram o gerador elétrico eólico vertical de baixo custo. E na categoria de ensino profissionalizante, quem levou a melhor foram os alunos da Escola de Educação Básica Sara Castelhano Klenkauf, em Guaraciaba, com o projeto Hidrogênio – Possibilidades do Futuro. A feira ainda premiou segundos e terceiros lugares em todas as categorias. O reconhecimento merecido após meses dedicados à educação. Que bacana, que bela oportunidade aí dos estudantes mostrarem todo o seu potencial e, claro, ser reconhecido pela Secretaria de Educação. Agora, então, a gente vai falar ao vivo com o Gabi Prada, que está direto de Joinville, para a gente conversar um pouco mais, porque a feira terminou ontem, né, Gabi? E, obviamente, tem muita informação ainda acontecendo e ele também traz para a gente novidades aí desse evento. Bom dia para você! Bom dia, Grazi! Sim, a feira terminou ontem, a gente continua aqui em Joinville, uma cidade que está acostumada a receber eventos de grande porte, como, por exemplo, o Festival de Dança, né? E não seria diferente com a FECITEC, um dos maiores eventos da educação catarinense, que durou aí três dias de muito conhecimento trocado. Os estudantes que estavam aqui junto com seus coordenadores estavam muito interessados, muito dedicados aos seus projetos. Quem passou por aqui pode observar e fica até difícil para a gente falar em vencedores. Ontem nós conversávamos com o presidente da feira, o Sérgio Luiz Almeida, e ele comentava com a gente que todos aqui são vencedores, afinal, de fato, eles precisaram vencer as suas edições regionais das feiras para chegar até aqui. Mas, como a gente acompanhou na reportagem, alguns trabalhos foram destaque e receberam premiação. Eu estou aqui com a Sônia Pou, que é a coordenadora regional de educação de Joinville, que teve a oportunidade, né, Sônia, de entregar alguns desses prêmios em mãos para esses estudantes. E ontem você iniciou o seu discurso falando que nada se faz sozinho. Para a FECITEC poder acontecer, foi um trabalho conjunto, né? Bom dia, Sônia. Bom dia, bom dia a todos. Realmente, sozinho, nunca nada, né? Então, a gente primeiro teve a parceria enorme do secretário Simadon e da secretária Patrícia, junto da Secretaria de Estado e da Educação, que nos deu todo o apoio. E isso foi muito importante. E aqueles vencedores que tiveram seus trabalhos ontem realizados, foi uma alegria vê-los, né? Muito bom. Porque eu sempre falo, o educador, se tem um educador de ponta, se o professor está na escola e o aluno quiser aprender, ele tem de tudo hoje. E a ciência e tecnologia é um campo enorme para nossas vidas. E qual a importância para o município de Joinville receber pela primeira vez, né, a FECITEC? Bem, eu sou suspeita de falar, porque é uma minha cidade. Mas, para nós, foi uma alegria enorme recebê-los aqui em Joinville. Foi trabalho, mas foi tudo muito gratificante. Tivemos um espaço muito bom para receber os alunos. E você viu, né, como foi a feira, como ela transcorreu. Então, para nós, foi muito importante. E já agora, trazendo uma dica, então, para quem quer participar da feira no ano que vem, Sônia, esses projetos que foram premiados, reconhecidos como destaque, qual foi o diferencial deles, né? Bem, muito surpresa com o que eu encontrei nos estantes ontem. Os alunos foram muito felizes com os trabalhos que apresentaram. Para mim, todos são vencedores. E espero, ano que vem, ter o dobro de trabalhos, que é isso que a gente quer. Muito mais trabalho mesmo, da nossa rede estadual. É, nesse ano a gente já bateu recorde de participação, né? Tivemos 110 trabalhos. Foi o maior número de todas as edições da feira. Então, fica aí o apelo para a gente ter mais participação ainda no ano que vem. O evento foi super bem organizado, estava bonito. Quem passou por aqui, viu, Grazi. Eu volto contigo aí ao estúdio, lembrando que na próxima segunda-feira a gente traz uma reportagem completa sobre os ganhadores da feira. Tá certo, Gabi. Muito obrigada pela sua participação. Muito bacana, né? Espero que ano que vem, obviamente, tenham mais trabalhos, mais estudantes participando. E cada vez mais a nossa educação seja evidenciada em todo o seu processo de qualidade da educação de Santa Catarina, que ela merece. Bom, Educação em Pauta vai ficando por aqui. Mas na segunda-feira, como o Gabi já deu aquele spoiler, né? A gente traz uma reportagem completa sobre os vencedores, né? Quais foram esses trabalhos efetivamente? Quais são esses projetos, né? Que levou esse troféu? E, claro, o projeto que vai trazer aí grandes novidades para a educação de Santa Catarina, porque tem muita coisa boa que saiu dessa feira, tá bom? A gente volta a se encontrar, então, na segunda-feira. Um bom dia para você, Marta. Bom dia, Grazi. Ótimo fim de semana.